Se o amor está fora de moda Eu estou tanto quanto antiquado Por amar e sentir certas coisas O que às vezes se diz que é quadrado O ciúme me causa problemas E eu às vezes não posso conter Reações de um machismo ridículo Que nem sempre consigo esconder Olha, tudo é questão de momento Homem que tem sentimento Briga por tudo que quer Ama, independente da moda Macho, mas não se incomoda De ser um doce com sua mulher Mas o amor está sempre na moda Não me deixam mentir os casais Pelos cantos escuros das ruas Entre quatro paredes bem mais Sei que muitos se querem bastante E que outros se amam demais Meu amor por você é tão grande E essa moda é a gente que faz Olha, tudo é questão de momento Homem que tem sentimento Briga por tudo que quer Amar, independente da moda Macho, mas não se incomoda De ser um doce com sua mulher Ei! 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 Ei O amor está sempre na moda Não me deixam mentir os casais Pelos cantos escuros das ruas E entre quatro paredes tem mais Olha, tudo é questão de momento Homem que tem sentimento Briga por tudo que quer Ama, independente da moda Macho mas não se incomoda De ser um doce com sua mulher Olha, tudo é questão de momento Homem que tem sentimento Briga por tudo que quer Ama, independente da moda